Tudo que eu aprendi, eu aprendi com você E falo pra o Sérgio Manos Depois dos 110 anos Você canta e o povo vê Ao meta eu vou lhe dizer Você é um campeão Belé foi o rei da bola E o outro rei Gonzagão Sena na velocidade Mas no verso de qualidade Almeida é rei do sertão Esse Almeida é nosso irmão Seja aí a chamada É companheiro de raio Bem cedo à madrugada Meu pensamento controla Ele é o rei da viola Da canção e da tolada Abel Palha é camarada É nome difícil mede Pra mim a língua me sentia que me saliente E a fazenda monte de pedro É um verdadeiro erro que tá recebendo a gente O campeão do rap O campeão do rap O campeão do rap Almeida é o bom nome dele Já cantei em Alagoas Fui pra Pernambuco com ele O homem que canta bem É o sol e falecem E o povo gosta dele Seja esse ou aquele com ordem Do soberano Eu partiu de Alagoas Eu parti de Alagoas Eu deixei do mar E o seu nome tem a flor